Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Saudade do Seu Love, do DJ Guga e Ana Castela E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo Eu nunca esqueci tudo que a gente faz naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez no nosso ano Com a ligado, é que seu corpo no meu quarto é top Mó saudade do Seu Love, daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama não que eu vou, é que seu corpo no meu quarto é top Mó saudade do Seu Love, daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama não que eu vou, saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade Eu nunca esqueci tudo que a gente fez naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez no nosso ano Com a ligado, ô louco, é que seu corpo no meu quarto é top Mó saudade do Seu Love, daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama não que eu vou, é que o seu corpo no meu quarto é top Mó saudade do seu love, daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama não que eu vou, saudade daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte pra maldade Oh saudade E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Lá menor O acorde de Fá maior Pra aquele que não sabe fazer pestana eu vou passar o Fá simplificado Que fica dessa forma Bom, e pra achar o Fá simplificado você monta o acorde de Dó maior Aí você desce o dedo 2, uma corda pra baixo E o dedo 3, uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa, na segunda corda Ficando dessa forma Bom, o próximo acorde é o acorde de Dó maior E por fim o acorde de Sol maior E lembrando que essa será a sequência de acordes na música toda Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Eu simplifiquei um ritmo na primeira parte da música E ele vai ficar desse jeito Bom, e ele fica desse jeito E eu vou dividir esse ritmo em duas partes pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte uma pra cima e uma pra baixo Repetindo uma pra cima e uma pra baixo E juntando as duas partes fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado Mas se você tiver dificuldade em aprender É só você utilizar o ritmo anterior na música toda Que vai dar certinho Bom, e ele fica dessa forma Bom, e ele é dessa forma Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima E eu também vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo uma pra baixo E uma pra cima Aí logo em seguida Você já retoma o ritmo Bom, e juntando as duas partes Vai ficar dessa forma Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo E pra cima E lembrando que logo em seguida É só retomar o ritmo E como o ritmo anterior É só você ir praticando bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist da Ana Castela E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí